E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a gente vê muito na televisão e acho que não vai acontecer com a gente e eu fui uma vítima dessa vez, foi uma tentativa de golpe, só que a gente vê sempre na televisão, a gente não acredita, então eu tô fazendo isso aqui pra dar veracidade, é fato, tá? E o que eu passei, eu não desejo que ninguém passe, o meu telefone tocou eu atendi, quando eu atendi eu ouvi a voz do meu filho pai, pelo amor de Deus, pai, socorro, pai, me ajuda pai, por favor, pai eles vão me matar, pai, por favor, pai fala com ele aqui, pai, aí o cara transferiu pra um outro cara, falou assim ó, você vai ter que transferir um dinheiro aqui, eu não vou matar seu filho, é seu filho, não é? Gente, eu fiquei com as pernas tremendo, eu fiquei desesperado eu comecei, sabe que você vê um filho seu pedindo socorro, pedindo ajuda e você não poder fazer nada pra ajudar porque até então a voz era do meu filho chorando aí o que que aconteceu? eu falei, calma Alexandre, calma Alexandre eu comecei a pedir pra Deus, Senhor toca no meu coração, Senhor me dá uma luz, Senhor o que que eu faço, Senhor? aí eu falei, já sei eu vou desligar porque se for alguém realmente com ele ele não vai matar ele antes de falar comigo pode ficar tranquilo isso não vai acontecer eles querem o seu dinheiro vocês querem o seu dinheiro ele não vai matar seu filho na pior da hipótese, se for verdade pra poder depois pegar dinheiro, né? aí eu desliguei o telefone rápido quando eu desliguei rápido comecei a tremer deu trabalho até pra conseguir achar o número do meu filho aí com muita dificuldade eu consegui achar o número do meu filho eles ligaram de novo eu desliguei outra vez a ligação aí eu fui quando eu liguei pro meu filho que tocou três vezes o telefone ele atendeu oi pai falei, você tá onde? tô em casa tá bem? tô bem nossa gente, ó saiu um peso do meu coração saiu saiu assim então esse vídeo, gente é pra dizer o seguinte não entra nessa mostra esse vídeo divulga esse vídeo realmente não não faça nenhuma negociação sem antes ligar pra pessoa se é o seu filho se é seu irmão se é seu pai desliga o telefone primeira coisa faça isso desliga o telefone e liga pro seu familiar ah, tô com seu pai aqui desliga e liga pro seu pai ah, tô com seu filho desliga e liga pro seu filho não vai em banco não transfere dinheiro não faz nada disso porque a gente faz mesmo, tá? do jeito que eu fiquei que eu ouvi a voz do meu filho chorando eu fiquei desesperado a sorte que Deus me deu sabedoria e eu lembrei que tem que desligar e ligar pra pessoa antes foi aí que eu consegui ficar tranquilo então espero estar ajudando divulga esse vídeo pra mais pessoas que você puder pras pessoas idosas que eles fazem isso se fosse a minha mulher ela tinha feito alguma coisa se fosse a minha mãe ela tinha feito alguma coisa porque a voz é idêntica mesmo engana mesmo, tá? então espero ajudar aí contribui aí divulga esse vídeo também aí e não é só na televisão não, tá gente? isso tá acontecendo mesmo aconteceu comigo, valeu? um abração aí tamo junto